Pessoal, estou debaixo de um pé de jaca. Veja que coisa mais linda, pessoal! Quanta jaca! Ele não é um pé muito grande, tá? É um pé pequeno, mas olha a quantidade de jaca que tá dando esse pezinho. Muito deliciosa! Que lindo, pessoal! Esse pezinho de jaca! Que coisa linda, que é a natureza! É uma das frutas maior que dá, né? Ela pendurada. Olha que linda! Muito linda mesmo! Agora é só esperar ela madurar, né? Para poder saborear essa delícia! Veja que linda! Bem amarelinha! Aqui tem mais! Olha ali que grande que tá! Aqui no chão, aqui embaixo. Veja! Esse ano deu bastante, viu? Bastante mesmo! Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza que é o pé de jaca! Tchau, pessoal! Fica com Deus! E aí